Dá o destaffinal Volá-se para elevar o cansa É o que é lado exige o coração Dá o destaffinal Dá o que éSal Scalch Volá-se para elevar o cansa Volá-se para elevar o cansa Amém. 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 S Ponerlanga Vamos lábrum Vamos lábhar Vamos láb nonchau É isso aí Fala Amém. 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 Você quer pensar? C allowedlegen! Não é difícil, não é difícil! Você também consegue ringing! Você quer pensar? Você quer pensar? Você não quer pensar? Mãepres o tempo para só. Amém. Amém.